Dividir x² menos 3x mais 2 por x menos 2. Ou seja, temos que dividir isto por isto. Podemos resolver isto da mesma forma como aprendemos o algoritmo da divisão. Então, temos x² menos 3x mais 2 a dividir por x menos 2. Também podemos escrever x² menos 3x mais 2 sobre x menos 2. Esta, esta e esta são expressões equivalentes. Para fazer este tipo de divisão, que podemos chamar divisão algébrica de polinómios, temos de olhar para o termo de maior grau em x² menos 3x mais 2 e para o termo de maior grau em x menos 2. Aqui está um x² e aqui está um x. Em x², quantas vezes há x? O x² a dividir por x é igual a quanto? Bem, é simplesmente igual a x. Então, x cabe em x² x vezes. Vou escrevê-lo aqui no lugar do quociente, à direita. Agora multiplicamos x por x menos 2. O que nos dá, x vezes x é igual a x², x vezes menos 2 é igual a menos 2x. Tal como aprenderam no algoritmo da divisão, queremos subtrair isto a isto. que é exatamente o mesmo que somar o simétrico ou multiplicar cada um destes termos por menos 1 e depois somá-los. Vamos multiplicar isto por menos 1. E menos 2x vezes menos 1 é mais 2x. E agora vamos somar. x² menos x² cancelam. Menos 3x mais 2x é igual a menos x e podemos acrescentar este mais 2. Após este primeiro passo, temos menos x mais 2 de resto. Então, fazemos agora menos x mais 2 a dividir por x menos 2. Menos x a dividir por x é igual a menos 1. Reparem, menos x a dividir por x é menos 1. Estes dois cancelam-se. Então, menos 1 vezes x menos 2, temos menos 1 vezes x, que é menos x. Menos 1 vezes menos 2, que é mais 2. E queremos subtrair isto a isto, tal como fazemos nas divisões numéricas. Mas isso é o mesmo que somar o simétrico. Ou multiplicar cada um destes termos por menos 1 e depois somá-los. Então, menos x vezes menos 1 é mais x. Mais 2 vezes menos 1 é menos 2. Estes dois cancelam-se e dão zero. Estes dois somados são igual a zero e não temos resto. Então, isto fica igual a x menos 1. E podemos verificá-lo. Se multiplicarmos x menos 1 por x menos 2, devemos obter isto. Vamos fazer isto. Vamos multiplicar x menos 1 por x menos 2. Vamos multiplicar menos 2 vezes menos 1, que é igual a mais 2. Menos 2 vezes x, que é igual a menos 2x. Vamos multiplicar x por menos 1, que dá menos x. E depois, x vezes x é igual a x². Vamos somar todos os termos iguais. x² menos 2x menos x é menos 3x. E depois, 2 mais nada. É simplesmente 2. E obtemos este polinómio outra vez. E tivinhos 2. Eabe el problema. Vamos lá. E aí, vamos el ver.